Cinco máquinas estranhas no CT. Dá uma olhada nessa daqui, que legal. Eu nunca vi essa máquina em nenhum lugar, tá? Antes, já clica no gostei e se inscreve aqui no canal da Oficial Pharma. Pessoal, a quinta máquina, ela é uma máquina que vai trabalhar muito com a flexão do dedo, certo? Normalmente quando a gente vai trabalhar antebraço, a gente trabalha com a flexão, né? Ou a extensão, lógico, do punho. Quando a gente faz o trabalho de movimento do punho, a gente trabalha mais essa parte de cima. Então aqui, ó, flexão, a gente trabalha mais a parte de baixo pra encher. E extensão, a gente trabalha mais a parte de cima pra encher e desenhar. Só que essa parte próxima do punho, né? Muitos alunos meus da consultoria perguntam isso. Leandro, eu tenho um punho muito fino. Como é que eu faço pra melhorar essa parte? A gente trabalha mais com a flexão e a extensão dos dedos. Então na hora que você vai fazer uma flexão de punho, por exemplo, você pode pegar a barra e deixá-la escapar com os dedos e depois trazer pra cima. Ao invés de só movimentar o punho, movimenta o punho e espaça para os dedos o movimento. Essa máquina aqui que tem aqui no CT, a Ironberg São Caetano do Sul, ela trabalha só os dedos. Lógico que vai trabalhar o antebraço, né? Até porque o punho faz parte do antebraço. Mas ele trabalha nessa parte mais próxima aqui do punho. Isso é muito legal. Vamos pra próxima máquina. Ó, a nossa quarta máquina é uma elevação lateral na máquina, só que ela pode virar também uma puxada. Olha que legal. Então aqui a gente tem uma elevação lateral, certo? Mais pra cá. Aqui é uma elevação lateral normal. Eu teria que resular mais pra baixo, né? Pra vir aqui de baixo. Tira, 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 tira. Só que ela tem uma regulagem, ó. E eu trago ela pra cá. E ela vira uma máquina de dorsal, ó. Então é como se eu estivesse fazendo uma puxada vertical. Quando a gente vai fazer uma puxada, ó. Percebe aqui o trabalho do meu braço. Esquece o antebraço. Eu tô trazendo o meu cotovelo próximo ao meu oblíquo, certo? Olha aqui que legal. Tô trazendo o meu cotovelo próximo ao meu oblíquo. Eu não posso descer demais, porque senão eu trabalho o peitoral. Então eu tenho que levar mais ou menos até a altura aqui no meu mamilo, ó. Só que quando eu for executar, qual que é a vantagem que eu tenho aqui? Eu consigo desligar o meu bíceps, certo? Porque na hora que eu tô puxando pra cá, você percebe que o meu cotovelo também tá mexendo? Então eu tô ativando o meu bíceps, não tem como eu desativar. Agora aqui eu desativo. Essa máquina também é bem legal e bem versátil. Terceira máquina. Quando a gente vai fazer perna, né? Porque perna é isso aqui, certo? Leandro, isso daqui é perna? Não, não. Poxa. Ah, mas o pessoal fala treino de perna. Beleza. Popularmente a gente ficou conhecido como perna da cintura pra baixo. Beleza? Mas academicamente, perna é do joelho pra baixo. Eu só tô explicando isso pra ficar claro, porque tem acadêmicos assistindo e tem pessoas que não são acadêmicos, que não são da educação física, da fisioterapia, tá tudo bem. Então, quando a gente vai fazer perna, panturrilha, né? Nós sempre fazemos com a flexão plantar, certo? Flexão plantar. Então, o meu tornozelo fazendo uma flexão. Só que se a gente faz uma extensão, a gente tá trabalhando essa musculatura aqui dianteira, que a minha tá parecendo uma zebrinha, porque eu me queimei fazendo depilação, que é essa parte que é chamada de tibial anterior. Se eu contrair o meu tibial anterior, vocês veem que tem pouca diferença estética, certo? Não é um músculo tão predominante, tão grotesco. Aí você vai dizer, Leandro, nenhum dos seus são. Ninguém perguntou nada pra você, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal e preste atenção no vídeo. Mas, quando a gente tem uma genética ruim de panturrilha, e a minha genética de panturrilha é ruim, toda ajuda é bem-vinda. Então, essa máquina aqui do CT é sensacional. Eu sempre faço ela. Ela vai fazer uma extensão plantar, certo? Ou uma dorsoflexão, como você queira. Dorsoflexão, como você queira chamar. Ó. As pessoas tentam simular esse exercício, às vezes, segurando um halter na ponta do pé e puxando pra cima, tá? Alguns tentam simular no cabo, mas o movimento, a mecânica não fica tão legal. Agora, essa máquina aqui, que ela é... Dá onde ela é, Bruno? Dá Hammer, né? Universo Fitness, ela não tá escrito. Enfim, dane-se a marca. O importante é a mecânica. Ela é sensacional, tá? E não estranha não, tá? Se você ver uma pessoa pegando mais do que duas plaquinhas dessa, já é bastante peso. Porque o movimento é muito isolado. E se você vier aqui no CT, ou se na sua academia tiver essa máquina, sempre você força o calcanhar. Tenta não puxar a ponta do pé. Tenta afundar o calcanhar, ó. Então, eu vou jogar meu calcanhar pra baixo. É o calcanhar que tá fazendo a força. Não é a ponta do pé. Vamos pro próximo. Ó. Máquina número dois. Esse daqui é muito legal. Eu vou entrar. O Bruno vai gravar. Depois eu vou falar, certo? Eu vou me apoiar aqui na máquina. Certo. E vou executar o movimento de quadril, ó. E esse exercício aqui é um isolador legítimo de glúteo. Por quê? Quando a gente vai fazer em quatro apoios, ó. Perceba que o movimento do quatro apoios, eu tenho o movimento do meu quadril, beleza? Olha pro meu quadril só. Então, a minha perna... Minha perna? Tá vendo como é? Popularmente falando, né? A minha coxa aqui, ela tá se movimentando. Então, eu tenho o movimento do quadril. Só que o meu joelho também tá se movimentando. Muitas pessoas, quando vão executar em glúteo quatro apoios, acaba sentindo a coxa também. Nesse movimento aqui, esse é um legítimo isolador de glúteo máximo. Por quê? Porque é um movimento que movimenta apenas o quadril. Assim como a cadeira abdutora. Só que a cadeira abdutora, você movimenta o quadril pros lados. E aqui, eu tô movimentando o meu quadril pra trás. O que que isso muda? Quando você movimenta pros lados, né? Uma cadeira abdutora. Leandro, eu sempre confundo adutora e abdutora. Abridutora. Quando você tá abrindo, ó. Abridutora. Adutora. Fazendo força pra dentro. Não vai esquecer mais. Quando você tá fazendo uma abdutora, você tá trabalhando glúteo médio e mínimo. E se você olhar aqui atrás, é essa parte mais de cima. E as fibras são mais laterais. Então, quando você faz uma cadeira abdutora, você tá dando mais lateralidade pro seu glúteo. É como se eu quisesse que ele crescesse pros lados. Quando você tá fazendo um movimento pra trás, você tá trabalhando a fibra em outro movimento. Ele tá puxando pra trás e automaticamente você tá jogando o seu glúteo pra trás. Então, quando eu faço esse movimento, que é o do quatro apoios da elevação pélvica dessa máquina, eu jogo pra trás o meu glúteo. Os dois movimentos são muito importantes pra você trabalhar o glúteo médio, mínimo e máximo. E a nossa máquina número um é uma que trabalha com uma amplitude, assim, fantástica, tá? Só que ela é ruim pra entrar pra caramba. Ó, você tem que entrar aqui de baixo. Agora, você imagina você fazer isso no último exercício, ou às vezes no primeiro, que tá entupido de peso. E você vai levantar aqui, ó. Olha que legal. Vai posicionar na placa, certo? Bruno, filma de lado aqui, ó. Olha o tanto que tem de amplitude no meu joelho e no meu quadril. Olha o tanto. Acho que eu consigo descer um de novo. Vem. Ó. Olha o tanto. Eu parece que tô agachado aqui. Tudo que dá no joelho, tudo que dá no quadril. Ó. É uma mecânica... Olha. Parece que não tem fim a máquina, ó. Não tem fim. Eu não consigo chegar no fim da máquina. Se eu tivesse num rack, já tinha batido no final. E beleza. Então, essas foram as cinco máquinas mais diferentes que eu vi aqui. Tem mais, né, Bruno? Tem. Tem muito mais. Tem muita máquina diferente. Dá pra fazer um parte 2 se vocês quiserem. Escreva aí nos comentários, clica no gostei e se inscreve no canal. Eklär sá. E. E. Tchau.